Hoje é o dia desse teu aniversário Por toda parte se espalhou o comentário Vamos nós todos festejar teu lindo dia Os teus amigos te abraçaram sorridentes Tuas amigas te enviaram mil presentes Usando frases que ninguém não conhecia Parabéns para você e a família reunida Você completa hoje mais um ano em sua vida Parabéns para você e a família reunida Você completa hoje mais um ano em sua vida A nossa casa hoje amanheceu bem visitada Bulos na mesa, muita gente na calçada O som ligado e os presentes na janela Os parabéns foram cantados com incentivos Dança e bebida nos momentos emotivos E as canções que eu cantei falando nela Parabéns para você e a família reunida Você completa hoje mais um ano em sua vida Parabéns para você e a família reunida Você completa hoje mais um ano em sua vida Fotografias reveladas no momento CDs gravados comprovando o grande evento Abraça e beijos alegrando os corações Um novo dia vai surgindo no calendário A nova data para o novo aniversário Só para o ano temos novas emoções Parabéns para você e a família reunida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Parabéns para você e a família reunida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Buscando o raio e na TV Telemessagem Ouve discurso, poesia e reportagem Fazendo o dia se tornar mais importante Os oradores cada um fez uma fala Salva de palma para enriquecer a sala Cortando o bolo do aniversariado Parabéns para você e a família reunida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Parabéns para você e a família reunida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida Com você completa hoje mais um ano em sua vida